O microcelular foi encontrado dentro do banheiro do Instituto Médico Legal de Araguaína, na região norte do estado. O aparelho estava em pleno funcionamento e junto com o fone de ouvido enrolado em papel higiênico. A suspeita é de que um detento do presídio Barra da Grota iria buscar o aparelho celular. Neste vídeo, um alerta é feito aos policiais. Pessoal, esse celular, aparentemente, parece um celular normal, né? Só que não. Olha o tamanho desse celular. E por mais que pareça que seja de brinquedo, é um celular de verdade. Aparece o menu, a lista telefônica, você está dando para focar, mensagens, registro de chamadas, multimídia, bluetooth, agenda, definições, que é como se fossem configurações, lista telefônica, enfim. Ele tem um sistema de som também, não é câmera, mas é som. É um celular muito pequeno. Ele é menor do que o meu dedo mindinho. Então, é um celular extremamente portátil e que pode passar despercebido em qualquer lugar. Esse celular, estamos falando aqui de Araguaína, da Polícia Civil, esse celular foi encontrado nos corredores do IML. Provavelmente foi deixado por um preso, por descuido ou por algum familiar ou alguém que ia passar por um preso. Entendeu? Então, o pessoal que trabalha aí nas penitenciárias, nas unidades prisionais, fica atento. E a polícia também, quando apreender alguém e fazer a revista, essa pessoa pode estar com o celular. Muito pequeno, muito portátil, cabe na palma da mão, então ele passa facilmente nas mulas ou no alimento. Então, tomemos cuidados aí. O celular foi encaminhado à perícia e uma investigação será instaurada para identificar a origem do aparelho. Ainda nesta terça-feira, a polícia apreendeu mais dois minicelulares no interior do presídio Barra da Grota. Mayelen Soares Lima, de 26 anos, foi presa quando tentava entrar na unidade com drogas escondidas em suas partes íntimas. Aparelhos celulares também foram apreendidos com a mulher. Só esta semana, este é o segundo caso registrado no Tocantins. 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 A CIDADE NO BRASIL